Olá pessoal, eu sou o professor de Sao Suárez, estudante do CNF Tíbar, Departamento Hospital de Adai. Hoje em dia eu apresento o menu para o gás e rato com a caçada crispy. Curioso, mas não é que a gente continua em resímenos. Curioso, mas não é que a gente continua em resímenos, mas não é que a gente continua em resímenos. A gente continua em resímenos, e os outros produtos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a tua Ivarina taskelelai fita vera halorahum Vamos lá. 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 E agora eu vou colocar a farinha, e agora eu vou colocar a farinha. Agora eu vou botar o rango, agora eu vou botar o rango. Agora eu vou botar o rango, agora eu vou botar o rango. 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 Eu vou botar o rango, agora eu vou botar o rango. 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 dessaasto então vai precisar pra fazer o lado como vocês podem pedir então assim e aí tá Inscreva-se. Ok, agora vamos lá. É a bola. Ok, agora vamos lá. Ok, agora vamos lá. Ok, agora vamos lá. 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 o 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